A nossa tela é uma parede e que está à vista de todos e que toda a gente pode ver, pode comentar, pode perceber o que é que está ali a acontecer e tem vindo a ser crescente isso. E então as pessoas têm vindo a ser educadas também consoante esse crescimento. Como artista acho que é uma coisa positiva. Finalmente as pessoas estão a começar a ter outro olhar sobre a arte supostamente marginal. Está a começar a ser legal. A Câmara está a ajudar imenso. Os artistas estão a ter mais conhecimento. Em termos instituições de fora a Câmara, por aí fora, mas museus e galerias, ainda há uma resistência para a Câmara de Portugal. Não vejo qual é o sentido, mas acho que isso é uma questão de tempo e da nossa geração começar a ganhar o espaço e a evitar as tendências e ter dinheiro para suportar o valor. Acho que é o caminho certo a seguir. Acho que tem havido um esforço ótimo por parte de muitas pessoas e entidades de Lisboa. de Lisboa e em Lisboa, a promover a arte urbana e a promover vários artistas. Tem amigos estrangeiros que chamam Portugal a praia. A praia do grafite europeu. E é. E é. Porque não temos, no código penal português, não se encontra, pelo menos até agora, e espero que se mantenha durante muito tempo, nenhuma legislação que prenda o writer mesmo que faça vandalismo, ou que seja considerado vandalismo. Portanto, eles chamam praia. E essa praia vai para além do vandalismo. E ainda bem. Chega à parte artística. e em Lisboa nós podemos simplesmente contactar a Câmara de Lisboa e ter a possibilidade de ter um aparelho disponível. A arte, de facto, deve chegar a todos os lados e é interessante ver que noutras cidades do mundo fora já fazem isso há muito tempo e em Lisboa, se calhar só há meia dúzia de anos, é que começa a haver uma intervenção assim mais visível e propositada por parte, enfim, de alguns agentes culturais. Se tu fostes àquelas fábricas ali da linha de Sintra e na margem sul e assim tens títulos abandonados, pá, com peças brutais, com cenas estupidamente bonitas, só que não chega às pessoas. E depois, em compensação, tens aqui, nas zonas de Lisboa, tens prédios a caí de podre, literalmente a caí de podre, em que vivem como um misto era. E as pessoas, agora sim, começam a aparecer pintados e, pá, mas eu ainda acho pouco, porque esses prédios não só deviam estar habitados como pintados por fora. Há vários aspectos negativos também relacionados com isto, com o que se faz na rua, o que é que isso proporciona nos espaços em que são feitos e por aí fora, mas eu acho que o saldo é positivo, afinal. O Luz nasce de duas paixões associadas, de uma paixão de três pessoas pela arte urbana, pela street art, pelo grafite e uma paixão pela coveneta. Nós encaramos a street art e a arte urbana como uma forma de reabilitação das cidades. Nós já conhecíamos os artistas, já sabíamos quais é que queríamos, foi mesmo montar um festival e realmente concretizar um desejo, um sonho que nós tínhamos de fazer lá algo. A galeria da arte urbana surge em outubro de 2008, na altura quando a Câmara decide desenvolver um projeto de reabilitação do bairro Alto. Começando logo a instalar ali na Calçada da Glória, ainda onde estão hoje os painéis, um conjunto de estruturas que seriam dedicadas à arte urbana. Quando começas a trazer contributos de outros, de algum modo, os teus horizontes alargam-se. Porque nem todos os artistas da arte urbana, como imaginas, ou os writers, tinham a oportunidade de viajar para outros países e de poderem produzir e até ver as obras. E é diferente, efetivamente, de veres as obras online, do que veres as obras ao vivo ou poderes até trabalhar com aquele artista. Portanto, de início, a nossa ideia era muito essa. Era podermos, de algum modo, trazer artistas internacionais cá, que alargassem realmente os horizontes dos artistas nacionais. Mas, depois, obviamente, que era uma tentativa de, cada vez mais, afirmar Lisboa como uma cidade internacional, ou no cenário internacional da arte urbana. É um melting pot. Eu acho que, cada vez mais, estamos aqui a ganhar os contributos de outras áreas. E isso tem sido, acho eu, uma grande vantagem para a Estritarte. Porque, realmente, começas a perceber que há outras téticas, não é? Há outro tipo de registos e há outro tipo de técnicas, também, que começam a entrar e que renovam e revitalizam e acabam por dinamizar imenso a Estritarte. Não, não... Não, não. Eu mesmo assim, estamos com aquela sombra aqui disto! Vá, vá, vá... Voa, boa, boa! Opa! E aí, como ele gosta de fazer, O grupo tem tentado ir evoluir, o primeiro dia não foi fácil, mas a partir daí acho que tem tudo, tem estado a sair mais ou menos tudo como previsto. Não só é engraçado de se ver, como também de perceber as ideias que estão por trás das pinturas e das exposições e de tudo o que as notícias fazem. Eu acho que é algo novo que está sendo inserido em Lisboa e não só. Acho que o resultado final vai ser algo engraçado, vai ser umas imagens poderosas e é o que eu recorre também. No meu caso, a parada de imagem e iluminação e o making of, acho que os três de iluminação a parada de imagens tivermos excelentes, o pessoal de realização, produção também, de som, acho que foi um bom grupo, foi uma boa experiência com um grande tema, claro. Há havido uma coesão de grupo muito interessante, estamos todos em nível de aprendizagem. Relativamente ao meu papel, que é diretor de fotografia, eu já tenho algumas bases de fotografia, mas em termos depois de vídeo eu não tinha basicamente nenhum, mas por isso é muito interessante. As mudanças durante o tempo, os diversos condicionantes que temos tido ao longo dos dias. O documentário tem uma sensibilidade diferente e fazer um documentário é complicado porque nenhum de nós tem essa experiência anterior. o ritmo é completamente diferente, a maneira de estar e de agir também é diferente. Eu gostei muito de fazer as entrevistas ou os intervenentes, apesar de o documentário não se basear propriamente na palavra. É muito complicado, quando se tem uma ideia, às vezes uma pessoa fica obcecada com essa ideia. E ao pensar, contar uma história sem palavras, através apenas de imagens, ainda fica mais complicado. Porque não podemos utilizar uma personagem para contar a história que nós queremos transmitir. O nosso grupo tentou inovar um pouco aquilo que se estava mais habituado a ver, que é o documentário clássico com depoimentos. E tentámos inovar dessa mesma forma, ou seja, retirando os depoimentos, ser um documentário muito mais visual. Foi exigente, apesar de não fizermos uma planificação total do trabalho. Para além de ser um documentário também, era um bocado a expectativa do que é que íamos apanhar. Porque nós já tínhamos uma noção dos artistas que íamos apanhar, já sabíamos o que é que eles iam fazer. Fomos uma equipa que foi crescendo naquela semana de filmagens. E fazem exatamente a mesma cena ali. Só que em vez de ter um trevo a ser do lado, tentam encurtar isso e fazem os trevos. Fix, ok? A cena é, vamos tentar não fazer tilt nos trevos, ok? A ideia é porque nós queremos passar no nosso segmentário, prende-se basicamente com a enchente cultural que tem existido na cidade de Lisboa em termos de arte urbana. Cada vez mais tem existido plataformas e associações que promovem a arte na cidade. Para isso era necessário recolher o máximo de contactos possíveis dos artistas e das instituições que acabam por apoiar. Um dos maiores desafios que nós tivemos em produção foi como é que agora vamos conseguir meter toda a gente nos dias que nós temos e na quantidade de locais que nós temos, porque nós filmámos em diversos locais. Apesar do nosso local central ser Alcântara, nós acabámos por ir para vários sítios. Com algumas desvantagens que tivemos, relativos ao clima, à chuva, que acabou por ter... Em termos de produção tivemos que tomar outras rédeas ao projeto e tivemos que trocar dias de gravações e assim, mas foi tudo conseguido e foi tudo positivo, não ficou nada por fazer. Tudo o que estava no plano de rodagem foi cumprido. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti